Quero viver, viver outra vida Encontrar um novo amor Quero viver, viver outra vida Conhecer uma nova flor Quero viver, viver outra vida Conhecer outra cidade Quero viver, viver outra vida Conhecer a felicidade Cada minuto, cada segundo Viver e ser feliz Cada minuto, cada segundo Viver e ser feliz Abraçar a liberdade Viver e ser feliz Abraçar a liberdade Viver e ser feliz Quero viver, viver outra vida Encontrar um novo amor Quero viver, viver outra vida Conhecer uma nova flor Quero viver, viver outra vida Conhecer outra cidade Quero viver, viver outra vida Conhecer a felicidade Cada minuto, cada segundo Viver e ser feliz Viver e ser feliz Cada minuto, cada segundo Viver e ser feliz Abraçar a liberdade Viver e ser feliz Para liberdade Viver e ser feliz Viver e ser feliz Viver e ser feliz Viver e ser feliz